E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rios, endócio da Sportmade. Queria estar apresentando para vocês um novo lançamento do meu pad Signature TR Drums. E esse pad, creio que veio para inovar no mercado, que é um modelo totalmente diferente, que eu desenvolvi pensando na praticidade, na hora do transporte, colocar dentro da sua mochila, dentro da sua bag de baqueta, e também no posicionamento na hora do treino, para posicionar em cima das duas pernas. Valeu! Música 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 Música